de um assalto promovido por uma dupla do bairro de Miramar. Olha aí, olha o que aconteceu, para o carro e tome cidadão de bem desguarnecido os caras chegam na moto, aí depois que eles chegam na moto aí anuncia um assalto, isso não foi de 11 horas não, viu? Isso foi às 7 horas da noite aí você pode dizer, mas o cara deu bobeira, como assim deu bobeira? E o camarada não pode mais estar na porta de casa? Né? Porque os valores estão se invertendo agora a gente pensa que é o cidadão de bem que está errado se você está com o celular na rua, aí você anda e diz mas fulano vacilou, estava conversando no celular no meio da rua gente, e o celular é meu? e eu paguei, e eu não tenho o direito de andar com ele na rua? é os valores se invertendo pensa no mundo em mantelado Jesus está precisando voltar logo para esse mundo porque o negócio está ruim, viu? Ave Maria eita Jesus vamos mudar esse clima porque, olha, sinceramente